Os médicos, os enfermeiros, eles me conheciam e eles sabiam quem eu era. Eles falaram assim, ela é a Cate Torres, ela não é doida. E eles falavam, dona Cate, senhora Cate, calma, você não pertence aqui, você tá tendo um ataque, mas o seu lugar lá fora com seus fãs. Você não é doida, você não tá doida. Eu falava, mas eu sei que eu não tô doida, mas eu quero conversar com os doidos. Os médicos do hospício todos me respeitavam. Eu não tô sendo sequestrada e a Cate foi a única pessoa que me salvou nessa vida. Eu tô gravando esse vídeo pra ordenar que vocês parem de me perseguir, parem de me procurar, parem de perguntar a terceiros sobre o meu paradeiro. Por favor, a Devia tá em perigo, a Yasmin Brunet ainda tá com ela lá, eu consegui sair do cativeiro. É verdade tudo que tão falando, a Yasmin Brunet tem um esquema de trafegar meninas aqui nos Estados Unidos. A gente teve que começar a fazer palhaçada pra que a polícia acreditasse que era uma palhaçada. Pra que a polícia visse que, senão eu ia acabar sendo presa por causa de uma palhaçada de hater. E aí, galera, como é que vocês estão? Voltei pra fazer a segunda parte do vídeo do caso da Cate Torres, da Letícia Maia e da Desirre Freitas. Eu vou deixar a primeira parte do vídeo linkado aí na descrição pra vocês. Se não assistiram, ainda assistam, porque a história só vai fazer sentido se você assistir. Todo o conteúdo é uma história bem confusa, né? Então, toda atenção aos detalhes é pouca. Pra quem não me conhece, eu sou a Camila Faria e eu tenho esse canal com a minha irmã Bruna, que a gente fala sobre as nossas viagens e intercâmbios. Às vezes a gente faz vídeos de casos de crime aqui no canal, que envolvem mulheres que foram pra um outro país, seja pra fazer um intercâmbio, morar fora, ou uma viagem de turismo mesmo, e acabaram tendo algum problema, seja com a polícia ou mesmo virando vítimas de alguma situação. O intuito desses vídeos é ajudar e evitar que outras pessoas passem pela mesma situação. A maioria do nosso público aqui é mulher, mas a gente não se limita só a vítimas mulheres, né? Tem outros casos aqui, eu vou deixar também o link da playlist de casos aí na descrição, se você quiser assistir outros vídeos. Bom, gente, vamos direto pra segunda parte, né? No último vídeo, eu parei na parte em que a Kati começa a ter surtos na internet. Então, algumas seguidoras dela começaram a ficar bem preocupadas, e uma dessas seguidoras era a Desirê, que era uma pessoa muito fã da Kati mesmo. Ela deixou, basicamente, a Kati você tomar conta da vida dela, ela decidia tudo, e ela usava até as economias pra fazer consultas com a Kati. E você ouvir o que ele diz, se ele quiser me matar ou me matar, mas você não devem descer ele. Você não devem descer ele. Você não devem descer Zachary Mankin. Você não. Você, Zachary Mankin, de Deus. Você, você, de Rússia. Você, 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 você. Ei, eu, eu. Você, eu, 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 eu amo. Eu, eu, eu sou. Você ou o que você quer a gente? O que é esse tipo de nome, o nome é o filho de Jesus? Zachary Mankein, o irmão é... Esther. Esther, então... Nathan, Esther, Esther... Esther, Esther... Nathan, Esther,ésher... Ele vai ser protegido por todos os momentos... Essa é a mulher, a mulher que te falando... Eu sou Madalena... Sou Madalena do Bíblio! Eu sou Madalena do Bíblio, eu sou Madalena do Bíblio! Não sou Jesus do Bíblio! Escute por todo lado! Seu nome é Zachary Mankein Escute por todo lado, senão ele quiser me hurtir. Se quiser mais alguém quanto mais minha fãs, Letícia, e João, deixa ele hurt Porque é comandante por mim. tudo que ela postava até, então imagina você que acompanha, sei lá, gente, há cinco anos do nada eu mudo totalmente, começa a postar coisas que deixam as pessoas inclusive assustadas, é normal que as pessoas se preocupem, então as seguidoras dela, incluindo a Desirê, criaram um grupo no WhatsApp pra falar sobre a situação, até porque a Cate tava pedindo dinheiro pras pessoas, pedindo pra elas depositarem, falando que ela sabia da verdade, que logo as pessoas saberiam e que ela precisava, sei lá, de 10 mil reais e as seguidoras estavam tentando ajudar, de alguma maneira, conversando entre elas pra tentar entender a situação, quando a Cate descobriu sobre esse grupo, ela ficou muito puta porque aparentemente as pessoas não estavam mandando dinheiro pra ela da forma que ela queria e ela começou a ameaçar por stories e lives que ela iria fazer bruxaria contra essas pessoas que estavam armando contra ela, eu não achei esses stories e essa live mas foi o que algumas seguidoras me passaram na época e tiveram acesso a prints desse grupo nessa época ela postava fotos do marido dela semi-nu na internet, falava sobre os haters e invejas, sobre ele ser um rei alienígena e ela ser uma rainha, ela intercalava posts entre o Texas e a Califórnia e a Letícia tava junto nesses posts no dia 23 de março ela posta essas fotos na piscina com o namorado e também com a Letícia logo em seguida a gente vê o post desse vídeo no banheiro falando sobre banho alienígena a Letícia preparou esse vídeo incrível pra vocês pra gente mostrar como se prepara um banho alienígena oh meu Deus ele não vai será que ele não vai ficar ah, eu tenho uma ideia mas, claro eu posso apenas colocar a roupa aqui para mantê-lo exato desse jeito desse jeito é desse jeito mesmo só fazendo as caras e bocas entendeu? tipo, desse jeito é exatamente isso vamos tentar agora Olá não vai de novo Olá divas alienígenas bem não ficou ruim come here come on let's go up 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 come on Nathaniel Nathaniel come here come here up 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 yay yay hum ok so hello girls a gente fez esse vídeo pra mostrar pra vocês né Nathaniel nós três tivemos esse vídeo com calma aqui na orelha pra mostrar pra vocês como se preparam banho alienígena e vamos mostrar nossos cabelos que estão difíceis esse vídeo é meio bizarro porque elas não estão agindo 100% normal não sei se parece uma atuação pra câmera ou se aquilo era o normal pra elas você vê a Letícia bebendo atrás no vídeo e meio avoada assim, não sei olhando pra além dando risada sozinha e também a Kati falando coisas sobre jogar navalha dentro da banheira porque elas não iriam se machucar porque alienígenas não se machucavam não tinham sangue enfim agora, muito importante nós vamos jogar como que chama isso daqui em inglês? razors porque a gente alienígena a gente não se machuca então a gente vai jogar nunca se machuca a gente não sangra então a gente vai jogar como se chama isso daqui em português eu esqueci o nome de raspar de raspar o pelo de raspar a pele sabe? lâmina 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 de barbear no dia 26 de março a Kati ela fala sobre ela ser Deus e os planos de ela abrir uma igreja no Brasil depois no dia 31 de março ela faz um post sobre o Putin o conteúdo dela tá vendo só ladeira abaixo e passa a ficar cada vez mais perturbador no dia 9 de abril ela posta um vídeo com a Letícia vai correndo até lá embaixo baby nós temos que ir lá e aqui está nosso cavaleiro alado e eu ando nas águas de vinho vai nas águas de vinho Jesus é tudo aí eu ando pelas águas minha filha de vinho vai cair ai tá fundo ai tá fundo vai aparecer a bunda vai ficar louca ai se o povo do hotel vier e falar assim minhas senhoras vocês não podem fazer isso eu vou falar gente ela é autista deixa ela não pode ela é doida ela é doida se parar ela vai começar a quebrar tudo vai começar a gritar e vai ficar ai o povo deixa e as vezes eu me faço de autista pro povo deixar nós em paz eu fico assim não eu sou doida olha ela levando o atelho não vai morrer já morreu inteiro gente a bicha quase morreu nas águas nas águas do nilo ai que for abençoada por Deus poderoso Jesus Cristo peraí 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 não passa aí não filha você é magra mas nem tanto gente espinho vai furou o pé inteiro isso é porque tá né como se diz covid menstruada e beba e o peixe é espinho se tiver se não tivesse com tudo isso enquanto isso o contato com a família da Letícia passou a diminuir muito e na verdade era quase zero então eles não sabiam o que estava acontecendo com a filha deles em compensação eles estavam tendo acesso a todos esses vídeos a bicha morreu olha parece uma galinha parece uma galinha agora ele está fazendo amor com fogo seu único amante fogo de cristal que queima ela precisa pegar toda a energia do fogo pra dar nas bruxarias morreu pela terceira velhinha quase que eu morri agora a gente não sabe ao certo em que momento a Desirê voltou a falar com a Cate foi desbloqueada e perdoada mas elas sim voltaram a se falar e é incrível essa parte gente de alguma maneira a Cate convence a Desirê a largar a vida que ela tinha na Alemanha deixar tudo pra trás sendo que ela morava no apartamento lá tinha a vida dela os amigos enfim só que a Desirê ela tinha um sonho de abrir uma empresa né então parece que essa foi a ideia da Cate vem pra cá pros Estados Unidos que a gente vai abrir uma empresa juntas aí você pensa a Desirê sendo super fã dela achando que ela é a solução da vida que ela sabe tudo que ela sabe o que é melhor de bloqueada pra desbloqueada e com um convite desse não sei se ela pensou duas vezes gente mas a gente sabe que ela foi ela embarca pros Estados Unidos pra morar com a Cate e abrir uma empresa no dia 10 de abril a Cate faz um post mostrando a preocupação das seguidoras em relação a Letícia morar junto na casa com ela e o marido se ela não tinha medo de traição da Letícia e o marido fazerem alguma coisa e ela disse que na verdade não que os dois nem se gostavam e que ela tinha planos de trazer mais pessoas pra morarem com ela ele não moraria só com mais duas mulheres e sim cinco no total todas as mulheres seriam bruxas e ela começa a apostar sobre um novo serviço dela de levar pessoas pros Estados Unidos pra morarem lá e trabalharem com ela e ganhar green card e fazer promessas também da pessoa achar o amor da vida ela tava basicamente lançando aquele programa antigo sabe o meu gringo minha vida e você imagina que o olho das pessoas brilha né quem que vai morar com essa influenciadora e achar marido e não sei o que e ficar nos Estados Unidos e fazendo essa pesquisa gente eu percebi que ela falava exatamente o que as pessoas querem escutar que no canal a gente fala sobre o complexo de vira-lata essa ideia que as pessoas têm que os Estados Unidos são um país perfeito e tem o sonho de morar lá né o som é americano então prato cheio no dia 14 de abril a Catiúcia ela anuncia as outras bruxas que vão morar com ela e a Letícia Desirê são marcadas nesse post em seguida ela publicou ter se mudado pra uma casa no Lander, Texas e alguns dias antes a gente sabe que a Letícia voltou pro Brasil então tem a saída dela dos Estados Unidos e a entrada no Brasil no dia 9 de abril só que ela só chega em perdões de ônibus no dia 28 de abril a família da Letícia foi buscar na rodoviária né e ela não revelou onde que ela tava antes disso ela só afirmou que tava na cidade a trabalho e que ela precisava de alguns documentos que estavam na casa dos pais dela a Letícia chega no Brasil no dia 9 ela só aparece na casa dos pais no dia 28 eles eu acho que nem sabiam que ela tava no Brasil só souberam quando ela chegou em perdões pelo que eu entendi tá no dia que ela vai pra casa dos pais ela pega os documentos que ela precisa e ela nem dorme lá ela falou pra eles que ela ia ficar no hotel e depois disso os pais nunca mais viram a Letícia só que depois sai um depoimento de uma pessoa que disse que ela encontrou com a Letícia nesse tempo que ela tava no Brasil e que ela seria uma das próximas pessoas a morar com a Cate nos Estados Unidos então vamos dizer que a Letícia veio pra cá pra fazer uma iniciação pra ela esse é o print que a gente tem da conversa e o relato da vítima e ela fala assim eu já tava indo pros estates e daí ela falou você fica uma semana lá onde você vai ficar e depois vem pra cá comigo então a ideia era justamente essa a menina já tinha visto já tava indo pros Estados Unidos então o papo vem com o meu pai primeiro e depois você vem pra minha casa aqui no caso eu acho que ela não ia ser ao pai ela ia estudar daí eu iria perder o dinheiro da escola e meu visto mas ela disse que arrumaria um casamento pra mim então não teria mais problema com o visto ela disse que eu iria perder o dinheiro da escola mas eu ganharia muito dinheiro com ela que eu iria trabalhar pra ela porque ela e o marido estavam construindo casas pra fazer Airbnb e daí ela perguntou olha lá gente se eu tinha problema de ser Sugar Baby que as meninas lá com ela ganhavam muito dinheiro assim e que depois essas casas iam dar dinheiro pra ela e beneficiar todo mundo inclusive eu daí ela disse que a Letícia precisava fazer uma bruxaria pra mim pra eu chegar lá com a verte aberta pro dinheiro eu encontro com a Letícia conversamos ela fez os banhos de cheiro lá colocou a intenção pra ganhar dinheiro e depois quando tava perto de eu ir ela me mandou mensagem dizendo que infelizmente eu não tava pronta pra ir porque a energia tinha falado pra ela que eu tinha que seguir o meu caminho primeiro que elas iriam me ajudar a ganhar dinheiro pra eu já ir voltando com a consulta e tal e eu tava devendo 7 mil dólares pra ela por causa da bruxaria da Letícia mas daí eu me toquei né que ela fez eu encontrar com a Letícia pra ver se eu teria o perfil aí ela deve ter sacado que não e deu essa desculpa de energia aqui a gente vê a mensagem que ela recebeu então ela fala minha linda eu preciso te falar isso infelizmente a energia disse que você não tá pronta pra vir aqui pra casa ainda isso aí foi em junho a Letícia tava no Brasil em abril e aí ela fala ali ó aí você trabalha o máximo possível e paga os 7 mil dólares do trabalho que a gente fez em você o quanto antes e a resposta da pessoa gente é tá bom eu também tava reflexiva sobre o assunto então agora vai ser work hard dar duro enfim dá pra gente entender mais ou menos como funcionava esse esquema né o que ela falava e prometia pras pessoas e sim convidando as pessoas pra irem pros Estados Unidos pra trabalhar pra ela no dia 15 de maio a Letícia volta pros Estados Unidos ou seja ela ficou quase um mês no Brasil mas passou apenas um dia com os pais dela a Kati deletou todas as imagens das jovens bruxas do Instagram nesse mesmo período ela disse que a Letícia tava com os documentos prontos pra vir pros Estados Unidos com ela e ter green card um visto permanente pra residir no país só que nessa mesma página de Facebook a partir de maio a gente não sabe o que aconteceu com as meninas a gente sabe que sim a Desirê tava lá que a Letícia tava lá que outras bruxas viriam quando ela anuncia sobre a casa dela aparece a foto de uma pessoa de fundo também que seria uma das bruxas que ela postou então sim essas mulheres estavam chegando na casa dela mas ela já não tava mais fazendo post dessas meninas ela tava fazendo post sobre a vida dela enquanto ela tava curtindo tudo e como ela tava bem sucedida também o que aconteceu? a partir do momento que essas meninas vão pros Estados Unidos e moram com a Kati se elas se afastam totalmente da família e param de mandar notícias uma das pessoas que começou a busca pela Desirê e ficou muito preocupada com ela foi uma amiga chamada Patrícia ela conheceu a Desirê em 2016 quando ela morava no Canadá e as duas eram muito próximas papo assim de se falar todos os dias até os dias de hoje e a Patrícia acompanhou toda essa saga da Desirê com a Kati tinha mensagens que uma mandava pra outra a Patrícia chegou a postar áudio da Desirê falando que não queria mais saber da Kati e logo em seguida a Patrícia mandando pra ela cara eu vi que você começou a seguir ela de novo pelo amor de Deus então era essa montanha russa e os amigos próximos sabiam então a Patrícia acompanhou tudo quando a Desirê chega nos Estados Unidos ela manda uma mensagem pra Patrícia avisando essa mensagem chegou no dia 27 de abril e ela falou que ela tinha muitas coisas pra contar que tudo era sobre a Kati e ela não sabia como ou se a Patrícia tava interessada em saber um pouco depois disso ela bloqueia as pessoas próximas deleta o contato e some para de responder todo mundo logicamente as pessoas que tinham contato com ela ficaram preocupadas e quando elas começam a conversar entre elas todo mundo percebe que desde abril a Desirê não dá mais notícia pra ninguém e é aí que os amigos dela criam uma página no Instagram que chamava Searching Desirê começou a fazer barulho na internet né até que a Desirê posta um vídeo totalmente irreconhecível ordenando que as pessoas parassem de procurar ela falando de uma maneira agressiva e aí pensa que as pessoas que conheciam uma menina que era super doce amiga de todo mundo do nada posta um vídeo desse dia 17 de setembro de 2022 eu tô gravando esse vídeo pra ordenar que vocês parem de me perseguir parem de me procurar parem de perguntar terceiros sobre o meu paradeiro se eu bloqueei todos vocês tem um motivo quer dizer que eu não quero falar com nenhum de vocês eu tô cansada de vocês eu tô cansada de ter vocês na minha vida se eu quisesse falar com vocês eu tava falando eu não quero então parem de me perseguir parem isso é um absurdo eu tô indignada com isso com o nível do abuso eu tô feliz eu tô na Europa viajando tô muito bem e eu não eu não tenho que dar satisfação pra nenhum de vocês eu tenho poder de escolha eu tenho livre arbítrio que Deus deu pra todos nós então eu tô vivendo a minha vida e saco vocês são insuportáveis me deixem em paz no vídeo ela fala que ela tinha ido pra Europa só que as pessoas conseguiram confirmar que ela não tinha a saída dos Estados Unidos então ela ainda estaria nos Estados Unidos porque ela tava mentindo que ela tava na Europa e é meio que a partir daí que tudo se cria na internet a família da Letícia também cria uma página desaparecida pra ela a Letícia também posta um primeiro vídeo falando que ela não tinha que dar satisfação pra ninguém e que ela estaria no Brasil falar com a Helenice essa filha da puta que tá fazendo um videozinho me procurando eu quero falar que eu não tô desaparecida desse caralho que eu tô no Brasil e eu quero que para essa putaria agora eu justamente saí da casa desses filhos da puta porque eu já não aguentava mais esse caralho e eu quero que para eu quero que para agora de envolver o meu nome sua desgraçada eu saí daí por culpa sua por culpa sua você me criou uma criança fria e agora eu quero que você lida com as consequências eu quero que você lida com as consequências do que é ser uma pessoa fria eu não tenho sentimento você me criou sem sentimento então eu não quero mais falar com você e eu tenho todo o direito a vida é minha agora e eu faço o caralho que eu quiser você me entendeu a vida é minha eu faço nessa porra o que eu sei e eu sou capaz você sabe que eu sou capaz de soquer alguém você sabe que eu não tenho sentimento que eu sou totalmente fria nessa porra aqui eu quero que você entenda de uma vez por todas que eu não vou falar com ninguém e eu não quero falar com ninguém eu não vou falar com ninguém que era da minha família não vou tolerar mais não quero falar você me entendeu que eu não quero falar e eu não quero mais putaria nenhuma envolvendo o meu nome sua desgraçada sua filha da puta eu tenho ódio de você e eu sempre tive ódio de você de ser sua filha eu tenho ódio de ser sua filha você me entendeu você tá me entendendo eu não quero mais eu não quero mais e eu sair daí dessa putaria dessa casa aí porque eu não quero E eu não vou falar, então você pode fazer vídeo, você pode fazer o caralho que você quiser Que nunca vai adiantar, eu nunca vou falar com você E aí eu acho que ela até respondeu as mensagens no WhatsApp da família dela Pedindo pra deletarem a página, que ela não queria saber de nada disso E pra deixarem ela em paz Nisso o tempo foi passando, né gente, já é 17 de setembro E aí mais vídeos são postados da Letícia e da Desirê Falando várias vezes que elas não estão desaparecidas Só que esses vídeos eram muito estranhos, porque mostravam as duas falando de um jeito agressivo De maneira que as pessoas que eram próximas não reconheciam É dia 19 de setembro de 2022, eu tô falando da Alemanha Eu tô gravando esse vídeo pra parar essa putaria Que caralho é esse que eu tô desaparecida? Eu já mandei vídeo pra vocês falando que eu não tô desaparecida Que eu parei de falar com quem eu quero parar de falar E ponto final, eu sou obrigada a falar com alguém de vocês Bando de demônios, se eu quisesse falar com vocês eu tava falando Agora inventar esse fuzuê todo, falar que eu tô desaparecida Essa perseguição, isso é um absurdo Eu tô indignada com essa porra desse caralho de perseguição contra mim Todas vocês, essas meninas, essas gordas, desgraçadas Patrícia, Rana, todas vocês Rayane, todas vocês que eu não quero falar Se eu quisesse estar falando com vocês, eu tava falando, caralho Eu vou começar a soltar mais nome também Que ficar de putaria Eu sei o nome de todos vocês Acho que eu não sei quem vocês são Bando de capeta Agora criando grupo, querendo alastrar Pra que isso? Só porque eu não quero mais falar com vocês Aí vocês estão todas doídas Ai, nossa, eu tô preocupada Desirê, cadê a Desirê? Cadê a Desirê? Cadê a Desirê o caralho? Ninguém tá preocupado comigo não Vocês só querem me destruir seus bandos de haters Agora que eu não falo mais com vocês Não falo mais com ninguém Aí vocês vêm com palhaçada Porque agora vocês não podem me afetar Vão tudo queimando inferno, desgraçados E claro, os parentes e os amigos ficaram ainda mais desesperados Tipo assim, a pessoa some e aí ela não responde mais nada E aparece desse jeito Tem um print da família da Letícia no dia 11 de outubro ainda Tentando contato com ela no WhatsApp, mas sem resposta Aí no dia 14, o pai da Letícia faz um apelo Pedindo ajuda de outras pessoas E é quando postam no Facebook Que a Letícia tá desaparecida A Letícia, ela era au pair, né? E aí no Facebook tem um grupão au pair Que tem várias pessoas que têm interesse em fazer o programa de au pair Ou que estão nos Estados Unidos ou outros países Então é uma comunidade bem grande na internet Começa lá e vai parar no Twitter Até que chega nos índices de fofoca A partir daí, o negócio explode em todo o Brasil Ele não tá mais só na internet Como vai parar na TV também Porque as pessoas acreditavam que essas meninas tinham sido sequestradas E eram vítimas de tráfico humano E a história começou a ganhar força Porque cada detalhe que você observa sobre a Cate Torres É contraditório e não faz sentido Quando você começa a estudar o caso mesmo Dá pra encontrar um gap muito grande entre o que a Cate fala e a realidade A Cate fazia promessas e mais promessas Algumas completamente preocupantes Ela falou, né? Que ela tinha cura do câncer, de outras doenças Que ela podia fazer qualquer pessoa virar o presidente da república Outra coisa que ela falava muito, né? Que ela podia levar as pessoas e dar green card pra elas Como se fosse fácil assim E hoje em dia eu tô cobrando pras pessoas virem pra cá Então as pessoas precisam pagar 8 mil dólares Passar comigo, fazer energia Pra que elas consigam Pra que elas consigam fazer o visto delas de trabalho O visto dela de estudante O visto delas pra poder permanecer nos Estados Unidos Pra que elas possam fazer business comigo Eu mesma, em pessoa E elas ficarem milionárias aqui Eu sei É um plano de mestre E que ninguém quis ter o estresse de fazer Ela falava mal sobre medicação Falava que as pessoas não tinham que tomar nada disso Que todas as doenças eram psicológicas E deixou bastante psicólogo Outros médicos também muito bravos Em relação ao conteúdo irresponsável que ela postava Só que a Catiuzia, gente, ela mentia sobre tudo mesmo Ela conta muita história Que pode ser verdade Mas fica complicado não questionar Depois de uma lista de histórias que não fecham Ela contou, por exemplo, que já foi sequestrada E abusada na Itália Ela negou que já se prostituiu Mesmo tendo contato com esse mundo no meio da moda Só que daí ela falou também Que ela entendia as mulheres que faziam E aí alguns instas de fofoca Postaram evidências de que ela teria feito o book rosa, né? Que eu não sei muito como explicar Porque eu sou meio leiga Só que o que eu entendo é que no mundo das modelos e tal Algumas ou aceitam Acabam se envolvendo Não sei direito como funciona Mas elas entram nesse mundo também Das acompanhantes de prostituição Então é bem comum, talvez, falado Algumas pessoas participarem disso Nessa época as pessoas começaram a pressionar a Cati Nas redes sociais E ela aparece falando que as meninas quiseram sumir Porque elas odeiam as famílias E faz uma série de acusações contra eles Ela fala que eles são loucos, abusivos E que as meninas só querem pais Mesmo assim as pessoas queriam provas De que elas estavam bem E a pressão resultou em novos vídeos da Letícia Acusando o próprio pai de abuso sexual Eu vim aqui fazer esse vídeo Pra colocar um ponto final Em toda essa história Eu não queria nem estar expondo isso Eu não queria estar falando do meu passado Eu odeio isso Mas chegou num ponto que já chega Já chega, minha família chegou longe demais E agora eu também quero expor Eu quero expor e eu quero falar Eu quero usar minha voz pra falar E pra salvar as outras mulheres também Quando eu era criança eu já fui abusada Acusada pelo meu pai E a minha mãe sempre ia pra roça Pra roça que eu tinha E eu ficava com o meu pai Então nesse tempo Era que tudo acontecia Ele abusou de mim E eu falava pra minha mãe Ela chegava em casa E eu falava o que aconteceu E ela ia como se nada tivesse acontecido E falava assim Ah, é seu pai E aí deixava pra lá Deixava passar Então eu fui crescendo Ele fazia coisas absurdas comigo Eu tinha 15 anos ele também Ainda continuava fazendo tudo isso E aí eu comecei a fazer consulta com a Cate Eu lembro que ela foi a única pessoa Que eu contei tudo isso Toda essa história E aí ela me falou Você tem que ir pros Estados Unidos E você tem que ser ao pé lá Então foi muito difícil Porque eu tive que fugir Da minha casa literalmente Porque era você não vai Você não vai E era sempre assim Era sempre essa briga Era sempre essa luta E eu acabei fugindo Obviamente E fui pros Estados Unidos E aí Eu ia e voltava E depois quando eu Voltei aqui pro Brasil Eu ia morar com a Cate Mas acabou que Ela falou Não, mora aí E aí você viaja Vai pra Europa Vem pra cá E a gente vai fazendo assim Então pra quem acha Que eu tô nos Estados Unidos Ou não tô nos Estados Unidos Eu viajo pra lá E eu nem queria estar falando isso Eu não gosto disso com a minha vida Eu tenho ódio de ter que falar Eu não gosto Eu não gosto de falar Eu não entendo pra quê Que tem que explicar uma coisa Que é minha Eu não entendo o porquê Que vocês querem Mas já que vocês querem saber Tá aí a verdade Eu não falo com a minha família Porque o meu pai Ele me contou de mim E ele fazia coisas terríveis Quanto a minha mãe Ela tava fora E ele falou também De todas as meninas também Que iam lá pra casa Ele ficava olhando Não chegou a tocar nelas Mas ele ficava sempre olhando E enfim E na minha irmã também Então É uma coisa que ninguém Em casa fala Porque minha mãe fala É que ele paga tudo Então tem que aceitar Enfim Eu não queria estar falando isso E eu tô nesse momento Tipo assim Pra que eu tenho que estar falando isso Mas é porque as pessoas Estão insistindo Que eu tô sendo sequestrada Eu não tô sendo sequestrada E a Cate foi a única pessoa Que me salvou nessa vida Novamente Ela tava muito abatida no vídeo E também agressiva Muita gente tava sem entender Tinha gente que tinha parado De acompanhar ela há muito tempo E pensava Cara Como que aquela influenciadora Tão good vibes Tão positiva Tá nesse rolo aí E sendo acusada De sequestro de tráfico humano Até que o caso Foi ganhando visibilidade E novas vítimas Começam a aparecer E contar Qual era o relacionamento Que elas tinham com a Cateucia Enfim A manipulação era tão grande Que uma conhecida minha Ela foi encontrar um estágio Porque ela ganhava Tipo 500 reais No estágio dela E ela usava Pra fazer consulta com a Cate Então Era tipo Trabalhando todos os dias Pra pagar a consulta com a Cate E Era uma coisa psicológica Que gente Não tem explicação Tanto que ela tinha milhares De seguidores Mesmo falando coisas absurdas E fazia isso Fazia você se sentir Que você Não conseguia controlar a sua vida Sabe Basicamente sem ela Fui pegando que ela tava esquisita Quando rolou a coisa da quarentena Todo mundo já deve ter visto A foto dela pelada Falando que o covid não existia E ela me mandava sair de casa E eu moro com a minha avó Então eu tinha muito medo De sair de casa Pegar a covid e passar pra minha avó Eu falava que não podia Ela jogava na minha cara Que eu tava detonando a minha vida Basicamente porque eu não sabia de casa E aí foi Mais ou menos nesse período Que ela começou a postar A foto pelada Falando que o covid não existia Que eu falei Não dá mais pra mim Tipo Pelo amor de Deus mulher Aí eu dei um follow nela E segui a minha vida E foi super difícil Tipo assim Gente Era quase uma relação tóxica O tempo todo Eu queria voltar e falar com ela Nisso a minha amiga Finalmente começou a abrir os olhos também Já fazia anos que ela tava nessa E com todo mundo falando pra gente Que ela era doida Que isso e aquilo E a gente presa Nisso Nessa relação aí Talvez eu tenha marcado Dando uma consulta depois disso Não consigo dizer Era muito difícil sair desse negócio Que eu tava metida Parecia uma seita Não sei A Cassie veio falar pra mim Eu faço faculdade de direito Ela não acredita em faculdade Ela acha que não vale nada E ela começou a falar pra mim Que eu tinha que ir pros Estados Unidos Fazer comercial Comercial Tipo de TV, sabe? E que ela já tinha visto Uma voz Tinha falado pra ela Ela tinha esse negócio De uma voz E a voz falou pra ela Que eu tinha que ir pros Estados Unidos Trabalhar com comercial Gente, eu não constatei Por um segundo fazer isso Absurdo Vou largar minha faculdade Pra ir pros Estados Unidos Pra fazer comercial E aí Ela também falou pra minha amiga Que tá no print aqui Que eu tava conversando com ela hoje Que ela tinha que ir pros Estados Unidos Ser babá Falou pra outra amiga minha Que ela tinha que ir pros Estados Unidos Ser babá Enfim, ela tava impressionando Pra ir pros Estados Unidos E eu Não tinha interesse Eu nunca achei que fosse dar certo Eu ir pra lá fazer comercial Nunca passou pela minha cabeça E eu queria terminar minha faculdade Que é aqui no Brasil Então não queria Sem chance Inclusive tem um áudio Ela já mandou um monte de áudio Falando que não adiantava Não ia dar certo Eu falava Ah, Cate Quer trabalhar com tal coisa Arrumar um emprego Aí ela Ah, não vai te dar dinheiro No Brasil não vai te dar dinheiro Aí eu Ah, eu vou fazer um estágio Ah, não vai te dar dinheiro E aí Nossa, enfim Foi me pesando e tal É Quando ela tava falando Essas coisas nos Estados Unidos Eu não consigo ver nada Pra você fazer dinheiro Que não seja aparência Porque a voz Ela só fala aparência Mas Sobre ganhar dinheiro Sempre que você Vem falar comigo Sempre vem sobre a sua aparência De novo Veio sobre aparência Eu lembrei que a gente já falou Sobre isso na consulta Várias vezes Mas você não Não quer fazer, né Vou falar bem por cima, tá Porque ao todo Hoje A gente sabe que tem Pelo menos 21 vítimas Que caíram em golpes Que envolviam Algum esquema Da Catiúcia Então teve gente Que falou aí Que perdeu 100 mil reais Gente que perdeu 80 mil reais Outras pessoas Que trabalharam pra ela E não receberam nada Nunca Teve uma vítima Que falou que conheceu A Cati pessoalmente No Brasil Ela queria fazer uma consulta Com ela Porque ela tava Num momento muito frágil Em que tinha perdido O pai e a mãe E nisso ela tava tomando Medicação Tava meio sem chão A Cati marcou uma consulta Com ela Falou pra ela Logo de cara Que ela tinha que cortar Os remédios Até porque ela tinha Uma faixa Uma linha aí De mediunidade Esses remédios atrapalhavam Falou também Que entendia Muito a situação dela Porque também Tinha perdido a mãe Então acabou criando Um laço aí Com essa mulher Que já era fã dela Conheceu ela no Brasil Justamente Quando ela tava lançando O livro dela E essa mulher Ela tinha o sonho De escrever um livro E a Catiúcia Falou pra ela Olha Você vai escrever O meu segundo livro Comigo Eu vou te trazer Pros Estados Unidos E você vai trabalhar comigo E simplesmente Entrou na vida da mulher Dessa forma Essa mulher conta Que ela já tinha Um círculo de amigos Bem pequeno Depois da morte dos pais Ela já não tinha Tantos parentes Assim Pra contar E ter o apoio mesmo Então você pega Uma pessoa Que tá num momento Muito frágil da vida Que tem um sonho E a Cati Torres Ela convenceu a mulher Se mudar pro Rio de Janeiro Tudo focado no livro Tá Aí a mulher Vira assistente dela Começa a trabalhar com ela Vai pro Rio de Janeiro De fato Tira o passaporte Tira o visto Gasta dinheiro Com tudo isso E quando ela percebe A Cati Torres Largou ela Sem nada Sem dinheiro nenhum Bloqueou ela de tudo Mudou as senhas De tudo E começou a falar mal Dela na internet Pra todo mundo Chamando ela de louca Enfim Essa vítima Ela fala que contando tudo Ela perdeu pelo menos Uns 80 mil reais Porque ela também Fazia consultas Ela tanto trabalhava Ela tanto trabalhava pra Cati Escreveu o livro pra ela Se mudou Fez toda uma reviravolta Na vida dela Pra no final Ficar com as mãos a banana A outra vítima Também ainda tava no Brasil Ela falou que a Cati Disse que queria lançar Uma marca de roupas dela Postou no Instagram E ela tinha toda a confecção Dela já O maquinário e tal Entrou em contato com a Cati Pra falar que ela queria Trabalhar com ela Afinal ela era seguidora Também gostava muito Enfim E aí a Cati Começa a fazer business Com a mulher Ela cria uma empresa No endereço dessa mulher E o que eu sei É que ela trabalhou Três anos pra Cati Eu acho que ela ganhava Dois mil reais por mês Pra fazer tudo Ela comprava os tecidos Desenhava Costurava Mandava os modelos Pros Estados Unidos Pra ela começar A vender a marca dela Qual que era o grande sonho dela Ter uma marca grande Conhecida no Brasil E a Cati seria a pessoa Que ia tornar esse sonho realidade Depois de três anos Nesse relacionamento aí Que ela ganhava muito pouco Não tava vendo retorno Mas trabalhava bastante Porque ela acreditava Que isso ia dar certo Afinal ela falou Que as roupas ficavam lindas Na Cati E ela realmente postava Os looks e tal Então ela pensava Não tem como dar errado Ela acabou ficando doente Ficou com covid Tava de cama Passando muito mal E a Cati acabou Entrando num desentendimento Com ela Porque queria que ela Fizesse a roupa do jeito lá Num prazo Que era impossível A mulher falou pra ela Que não ia conseguir E a Cati simplesmente surtou Cortou tudo E foi pras redes sociais Também falar mal dela Ninguém Ninguém Entenda Ninguém Testou A minha paciência Nessas empresas Nesses anos Como A senhora Sua desgraçada Ninguém Ninguém Porque você lesou Os meus clientes Você falou De mau jeito Com os meus clientes Ninguém Faz isso Porque eu não faço Quem tu acha Que você é pra fazer Né, coitada Não é ninguém Né E aí a gente ia reclamar E xingar E falar E não quero a culpa Olha O que eu E os meus funcionários E as minhas As pessoas Que lideram Com essa desgraçada Tiveram que aguentar Aí a gente tem o caso Da Jamila Que é uma das mulheres Que aparece nesse post Da Cati aí Quando ela falou Que outras bruxas Iam morar com ela Lá nos Estados Unidos Então ela faz uma live Em abril Chamando pessoas Para ir morar com ela Essa é a Cati, né Falou que o pessoal Ia ter green card E não sei o que E que ia poder morar Lá com ela E a Jamila Entra em contato com ela Porque ela estava Em uma fase Meio ruim financeiramente Então ela achou Que seria uma oportunidade De trabalhar Para a Cati Como professora de yoga E aí ela teria Acomodação Só que assim Que ela chega lá O plano não era bem esse Depois de uma semana Aparentemente a Cati Falou para ela Que alguém do Brasil Ligaria para ela E quando essa pessoa Liga mesmo Ela fala bem assim Se a Jamila achava Que a Cati Era uma pessoa boazinha Ela não era E que ela teria Que ir para um certo endereço Senão ela seria expulsa De casa Esse endereço Era de um strip club A Jamila Aparentemente foi Até esse endereço Mas meio com medo De ser expulsa e tal Chegou lá Ela não fez nada Conversou com as pessoas lá E os donos desse lugar Ficaram com dó dela Tentaram ajudar De alguma maneira E deram 120 dólares Para ela Para ela voltar Para a casa da Cati Com esse dinheiro Então a ideia da Cati Era fazer essa mulher Trabalhar para trazer dinheiro Para dentro de casa Eu acredito que ela Não tenha aceitado E ela começou a fazer Trabalhos domésticos Ela lavava roupa Acho que passava Sei lá Dobrava Arrumava a casa Limpava E ela ficou 42 dias Na casa da Cati Fazendo esse trabalho De segunda a segunda Sem folga E nunca recebeu por nada disso E eventualmente Ela saiu da casa Mas ela ficou Mais de um mês lá Entre abril Maio talvez Inclusive ela aparece De fundo Na foto que a Cati Postou Quando ela estava Na casa nova E aí tem uma outra pessoa Que falou Que ficou uma semana Na casa da Cati Que conheceu a Desiree E a Letícia Que ela tinha contato Com essas pessoas lá E ela fala assim A Cati sempre falava Em arrumar um marido Bom, velho e rico Para elas Me disse que eram Muito bobinhas Por estarem só Que não soltaria elas No mundo sozinhas Só depois que elas casassem E aí gente Começam os papos Dos acompanhantes Do Sugar Baby De casar com um velho rico Nos Estados Unidos De ganhar green card E as pessoas Encontram fotos Da Letícia E da Desiree Em sites de acompanhantes No Texas principalmente Então lá estavam Com nomes diferentes Mais fotos Bem talvez sexy Sensual das meninas Algumas poses Meio estranhas também E um ponto muito importante É que a gente tem que lembrar Que as meninas Elas estavam irreconhecíveis E tinham por exemplo Mudado a cor do cabelo A Letícia era morena Antes Ela estava loira Foi meio difícil As pessoas não pensarem Que elas estariam Trabalhando como acompanhantes Ou no meio da prostituição lá E que a Cati Seria a cafetina Da história Então seria um tráfico humano E prostituição também Depois dessa história As meninas de fato apareceram A Desiree no primeiro momento não Mas a Letícia sim E ela fez lives Acusando o pai Falando que a Cati Na verdade tinha salvado ela E depois a Cati Entra na live E as duas começam A dar risada de todo mundo Falando que elas Desprezavam todo mundo Que as pessoas Eram muito burras Então elas estavam Meio que debochando De tudo que estava acontecendo E elas negam Essa questão da prostituição A Cati Ela fala que Pessoas maldosas Criaram esses perfis Com fotos das meninas Para meio que queimar elas Na internet Que ela não tem nada Contra a prostituição Mas que esse não seria o caso É um pouco estranho Porque no perfil Já tinham comentários De vamos dizer Clientes assim Sabe quando tem review? Então as pessoas Estavam escrevendo Coisas sobre elas lá Se chegou atrasada Se não fez nada A maioria dos comentários Ela falando que Elas enrolaram Demoraram para chegar E aí teve o cancelamento Ou que não gostava Do trabalho Então eram alguns comentários Nesse sentido O perfil da Letícia Por exemplo O número de contato Que estava lá Era justamente O WhatsApp dela Que era o WhatsApp real De pessoas que conheciam ela Dos grupos que ela participava E tal Os números batiam E eu vi isso Com os meus próprios olhos Vi páginas Que ainda estavam no ar Depois que vazaram Algumas páginas Retiraram do ar Mas não estava só em uma Estavam em várias Diferentes E todas Páginas locais Do Texas O e-mail dela também Era o mesmo O que levou muita gente A crer que aquelas páginas Foram criadas por elas mesmas Só que tem isso Né gente Essa questão do acompanhante Do Sugar Baby Nem sempre tem A relação sexual envolvida Às vezes É de fato Pessoas que querem Uma companhia Existe todo mundo Em relação a isso Não necessariamente Elas estavam fazendo isso Mas às vezes Pode ter envolvimento Então a gente Não vai saber O que aconteceu As únicas pessoas Que vão saber É a Cátia Desirê Letícia As pessoas envolvidas Polícia Talvez parentes Não sei Mas muita gente Especulou isso Eu acho que a partir daí Virou um circo Um show De desrespeito De todos os lados Pessoas que tentaram ajudar No primeiro momento Também Viraram vítimas E aí Os crimes Só foram aumentando Se antes não tinha um crime A partir daí Começou A Yasmin Brunet Se envolveu nessa história Né Tavam todos os instas de fofoca Falando e tal E a Letícia fazendo live A Yasmin acompanha Esse insta de fofoca Ela entrou numa live Da Letícia A Letícia falando Que tava tudo certo Que tava tudo bem E a Yasmin fala pra ela Letícia Se você tá bem Vira aí A câmera pra gente ver Que você tá num lugar Ok, seguro Não sei o que E a Letícia ficou puta Tirou a live E quando ela volta Com a live Ela volta acusando A Yasmin Brunet Falando que sim Ela tava sequestrada E que ela era vítima De tráfico humano E que a chefe De tudo isso Né A cabeça do esquema Era a Yasmin Brunet Gente, gente Gente, gente Eu tô tentando aqui A ajuda de vocês Eu quero pedir a ajuda De vocês Eu tô tentando falar E vocês não tão acreditando Por favor Por favor A Deziria tá em perigo A Yasmin Brunet Ainda tá com ela lá Eu consegui sair do cativeiro Mas a Deziria continua lá Eu vou tentar Eu vou tentar salvar Eu vou tentar salvar ela Eu vou tentar Escrever a minha vida por ela E aí virou um negócio Muito estranho, gente Porque a Kati Fez vídeos e mais vídeos Odiando a Yasmin Brunet Mais que tudo A Kati fez vários comentários Horrorosos sobre a Yasmin Mostra a cara aí Você tem todos os feelers Tudo que você fez aí Nessa sua cara de cearen De nordestino Mostra aí A sua, seu passado Ela é feia que nem Então se você não tiver Essa mãe famosa Não ia ter dinheiro Pra pagar plástica Nem pra Minha filha Tentou Mas é tão burra Que não conseguiu Porque olha Vou te falar A professora mais fácil Do mundo é ser life coach Isso eu não vou mentir não É a coisa mais fácil Do mundo É mais fácil Mas nem pra isso Yasmin Brunet serviu Eu vi lá Ela tentando E fazê-la E tentando me copiar E me copiava os textos E fazia Ah, porque é sereia Porque é alienígena Só se for sereia Porque o cérebro é de peixe, né Vocês falam isso pra ela Por favor Só é sereia Se o cérebro for de peixe Porque de sereia Não tem Nenhuma naquela cara De nordestino Eu não sei nem de onde que ela é Mas tem uma cara de sereia E sua cabeça chata E cheia de plástica Naquela cara E não parava Assim Yasmin postou, né Achando tudo um absurdo E elas brotam com um vídeo Da Desirê Que tava desaparecida até então Que ninguém nunca mais tinha visto A Desirê Meio que no escuro Falando que a Letícia Passou o celular Por baixo da porta A Letícia finalmente conseguiu Passar o celular Por debaixo da porta Do porão pra mim É verdade Tudo que tão falando A Yasmin Brunet Tem um esquema De trafegar meninas Aqui nos Estados Unidos Eu era super fã dela Eu acreditava em tudo Que ela falava Eu achava ela Maravilhosa E ela me prometeu Que se eu Viesse aqui com ela Ela ia me dar fama E riqueza E aí tudo isso aconteceu Me ajudem Pelo amor de Deus Eu não sei mais o que fazer Ela tem homens armados Ela põe a gente Pra fazer programa Porque eu me recusei Ela me colocou aqui Em cativeiro E a gente não consegue Me tirar daqui Não aguento mais ficar aqui Gente Acabei de sair Da bruxaria da Yasmin Fiz uma bruxaria Pra ela ficar bem doida Perturbada Assim Qualquer pessoa Que tivesse o mínimo de senso Não ia acreditar naquilo Não por botar a mão no fogo Pela Yasmin Mas elas falavam No momento Que elas não estavam presas Nem traficadas Nem nada Que tava tudo muito bem Delas apareciam descabeladas No escuro Falando que a outra Deu o celular Então as histórias Não fechavam Entendeu Gente E a Desirê Ela pediu pra agradecer Porque a bichinha agora Tem shampoo A Cate Tô toda feliz agora Que a Cate não vai bater nela Porque a gente vendeu As 10 consultas Então Ela não tá mais brava E a bichinha tá lá Agradecendo Porque agora Comprou shampoo pra ela E aí passou Pro Luiz Bach Bate Bach Luiz Bach Eu acho que é Bach Ele tem um programa Na TV E ele falou Que entrevistaria A Letícia Porque queria saber Deu os dois lados Gente Direto do cativeiro Acabei de dar uma entrevista Pra Record Elas deram essa entrevista E acusam os pais da Letícia De um monte de coisa Falaram que a Cate Não era culpada de nada E a entrevista não saiu No dia que foi planejado De sair Elas falaram né A gente vai dar entrevista Vai sair hoje Mas não saiu E elas ficaram muito bravas Se sentiram injustiçadas E a Cate falava Essas pessoas Na hora de me acusar De sequestro e tráfico humano Elas fizeram muito bem Na hora que a menina Vai dar a versão dela Falando que o pai É um abusador E não colocam na TV Até a menina Escondiu o corpo dela Aí vem falar com a gente Agora nem posta E fica falando pro povo Não a gente vai postar E agora vocês estão aqui Fazendo chacota Falando que a gente é chacota Que a gente é isso Que a gente é aquilo Cadê o povo Que tava tão preocupado com ela Vocês são um bando De filhos de uma puta Cadê os comentários aqui Da Ai coitadinha Matou E não sei o que Vão lá agora na Record E obriguem ele A mostrar Ele a mostrar A entrevista dela Vai lá falar Vai lá falar Vai lá falar Você é bando de filho da puta Bando de sem nada pra fazer Bando de pobre Por isso que eu odeio Como o Luiz Bach E a Yasmin Deram mais visibilidade Ainda pro caso Isso deixou A Catiúcia muito brava E aí ela pegou os dois Como eu diria Uma cortina de fumaça Entendeu Ela falou Ah eles estão Me atacando E me queimando Agora eu vou fazer A mesmíssima coisa com eles E ela começou a falar Que sim O Luiz Bach Ele sabia de tudo Porque ele também Tava envolvido Ele também era mandante Falou várias coisas bizarras Falei Você postava uns negócios Assim que eu ficava Tipo gente Um dia ela vai se arrepender De tudo isso que ela tá postando Porque não era nada ok gente Falando que ela via ele Ai eu não quero nem falar Falou de zoofilia Falou de uns negócios bizarros Foi pra outro nível De uma coisa nada saudável Gente eu queria falar aqui com vocês Porque a minha irmã tá lá comentando Ah Cati para de postar aqui Mas você não fala né Das vezes que você me jogou Pra cima do meu pai Porque você falava Que não aguentava mais E que era a minha vez Eu quero falar aqui Que ela é psicóloga E virou até psicóloga Porque ficou com tanto Com tanto peso na consciência né Que é pra agora ajudar as pessoas E eu quero falar aqui Que ela também ficou feia Ficou goida Pobre coitada Porque meu pai Abusou tanto dela E abusou tanto de mim Que agora ela tá com peso Além de peso na consciência Porque ela me jogava Pra cima do meu pai Ela também ficou traumatizada E outra coisa aqui né Que eu quero falar Que o meu pai Aquele vagabundo Aquele criminoso Acusador Estuprador Não colocou a cara dele Vocês viram que ele colocou a cara dele Tampada a cara dele lá Daquele jeito E a minha irmã também Eu nem sei se é ela que tá comentando aqui Porque ela é super reservada E eu acho que elas achavam Que nada ia acontecer com elas Porque elas estavam nos Estados Unidos E porque muito provavelmente A Cati falava isso né A Cati direto nas lives falava Que o Brasil Era o país da impunidade Que do mesmo jeito Que todo mundo falou dela Ela poderia falar dos outros E que não ia acontecer nada Ela sempre ressaltava isso Que as meninas tinham green card E que ela era cidadã americana Nisso tudo A Cati deixava muito claro Que a Letícia não era nem uma santa Que ela era tudo aquilo lá Que as pessoas estavam vendo mesmo E a Letícia confirmava E que a Desirê sim Era mais boazinha Mais bobinha E ela tinha meio medo Das pessoas machucarem a Desirê Porque ela fazia tudo Pra agradar todo mundo Aí rolou de tudo gente Brasileira nos Estados Unidos Ligando pra polícia Pra falar Que tinha que ir até o endereço E a polícia falava Que eles foram até lá E não tinha crime nenhum As lives e lives Que a Cati fez Atacando todas as pessoas possíveis Ameaçando tudo e todos E é lindo de ver Viu gente Cati Luiz A dona da voz Ela que tem esse contato Místico e mágico Que fala de tanta positividade Consegue tantas coisas maravilhosas E milagres Nas vidas das pessoas Ela tava falando coisas horríveis Não só sobre a Yasmin O Luiz Bach Sobre a menina que ligou Pra polícia dos Estados Unidos Sobre os pais da Letícia Mas falava também Sobre a irmã dela Falava sobre bebês Eu tenho uma irmã Filha de uma puta Que a vida inteira Foi uma desgraçada comigo Pegou meu dinheiro Fez tudo Depois falava que eu era doida Mas na hora de roubar meu dinheiro De fazer as atrocidades comigo Ela fazia Espero que ela esteja vivendo o inferno Que ela merece Rezo todos os dias Pra que ela viva o inferno Eu sei que ela acabou de ter uma filhinha agora Espero que seja feia, horrorosa E que não vire nada na vida Pra ela pagar tudo que ela fez Tô falando aqui publicamente pra vocês O que eu espero pra vida Da minha própria irmã Por todo o mal Que ela fez comigo Minha vida inteira Nas lives ela disse coisas extremamente preconceituosas Homofóbicas Xenofóbicas Falava que o brasileiro era burro Que o brasileiro nunca ia sair da merda que é o Brasil Porque ela era tão mais inteligente que todo mundo Eu me acho acima de todas as pessoas Foi uma modelo muito bem sucedida Linda, 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 linda Eu vou dizer pra vocês Eu não queria ser ninguém no meu caminho A hora que eu fico nervosa Pautava muito a questão da gordofobia Da aparência da mulher A cereja do bolo é que ela falou que ela votava no Bolsonaro E que o coronavírus tinha sido algo incrível Que tinha matado pouca gente, inclusive Eu tava assistindo tudo isso, né Até porque as pessoas estavam pedindo pra eu acompanhar o caso E de repente falar aqui no canal E quando eu entrava nessas lives Eu vi uma pessoa totalmente desesperada Pra mim ela acreditava nas coisas que ela tava falando Ela se sentia intocável mesmo E mais inteligente do que todo mundo Só que era triste de ver Ela tinha falas completamente problemáticas E, na minha opinião, patéticas Nessas lives que ela fazia, né Ela disse que o intuito dela sempre foi ajudar Que ela tinha a condição De transformar o sonho das pessoas em realidade Então por que não fazer? Se as pessoas tinham o sonho de sair do Brasil Então ela faria a pessoa sair do Brasil Se a pessoa tinha o sonho de casar Ela ia achar o amor da vida Então o único crime dela foi ser boa E ajudar todo mundo Ela citou, por exemplo, que o au pair Era uma forma pros Estados Unidos Então quem ela guiou pra ir pro au pair Ela não fez nada de errado Ela também ressaltou que ela tava quieta na dela Que as pessoas que foram atormentar Que já fazia sete meses Que nem consulta ela queria fazer mais Porque o plano dela era focar Na gravidez Que ela queria engravidar Ela queria ser mãe E aí as pessoas começam a falar também Sobre o marido dela E ela disse que ele também tinha problemas com a família O que é bem contraditório dos posts dela no Facebook Ela disse esse ano ainda O quanto a família era incrível O quanto o marido dela tava lá muito feliz Nas fotos E aí do nada O pai era abusador Todo mundo era abusador Todo mundo tinha traumas E o marido só queria fugir Então nunca era dela que partia Ela sempre vinha da Letícia, da Desirê, do marido E ela era esse imã de ajudar pessoas Ela berra e fala que vai processar a polícia Que ela xingou muito eles Porque deram informação da casa dela E todo mundo ficou quieto E baixou a cabeça pra ela Que ela ia processar todo mundo Aí ela toma as redes sociais da Letícia Porque ela tava sem E ela posta na internet que ela tava grávida Mesmo o teste de gravidez claramente Falando que ela não tava Ela falou que tava fraquinho ainda Porque tinha algum problema lá Mas que sim, ela estava grávida Eu sumi do Instagram porque eu quero ter um filho Só que as meninas mandavam vídeo Falavam, imploravam E falavam as informações sérias E as pessoas não queriam divulgar A gente teve que começar a fazer palhaçada Pra que a polícia acreditasse que era uma palhaçada Pra que a polícia visse Que senão eu ia acabar sendo presa Por causa de uma palhaçada de hater A Yasmin Brunet e o Luiz Bach Falaram que eles não iam mais falar sobre o assunto Que eles iam apenas tratar isso na justiça Eu acho que ele ainda fez algumas reportagens sobre Mas ele deixou bem claro que isso não ia ficar barato Que o que elas estavam fazendo era crime Ainda rolou mais uma live com a Desirê E nessa live você vê que a Desirê Aparentemente ela é assustada, gente Ela falava as coisas assim Mas a reação dela era meio estranha Porque tudo ela ficava com o olho meio esbugalhado Assim, olhando pro lado Por trás das câmeras E você vê o jeito que a Cate fala também Fala isso, fala isso, fala isso Então pra mim não parecia natural Não parecia que eram pessoas Que queriam estar lá de fato Você é sua amiga e a pessoa acaba Fala pra eles que É isso que eu quero que você fale pra eles Que eles estavam te perseguindo pra acabar com a sua vida Sim Porque eles queriam Você morou no Canadá Você morou na Alemanha Você nem mora nos Estados Unidos Você mora na Alemanha Tipo assim Só que eles viram que você tava bem E eles quiseram acabar com a sua vida Obviamente Eles quiseram detonar a sua vida Como qualquer brasileiro que a inveja ela zoar Ah, sempre Eu sempre estou foda de inveja Porque eu era bonita Porque isso Porque eu era inteligente Porque eu falo várias línguas Porque eu morei no exterior Eu moro no exterior Há oito anos ou mais Eu falei com eles Depois que começou essa putaria E eu falei Mandei vídeo Falei que não queria mais falar com eles Tipo assim Falei mais coisa E o povo assim Mesmo assim Não querendo aceitar Começou com tudo isso E foi aumentando E foi aumentando Aí virou sequestro Aí virou tráfico Não, virou não Eles inventaram que era sequestro De mim Pra poder falar mal de mim Porque eles não gostavam de mim Simplesmente uma coisa É a pessoa não gostar da outra Outra coisa é a pessoa ir lá Deixa eu falar com eles aqui agora Outra coisa é a pessoa Inventar que a outra é criminosa Né? Bem básicos vocês, né, querido? Mas talvez uma lavagem cerebral Aí nesse sentido, sabe? Só que eu não tava lá Pra saber também Eu não achava Que elas estavam agindo Normal nos vídeos E elas deram uma sumida Porque as contas delas No Instagram caíram E parece que elas foram Pra um grupo de Telegram Tavam compartilhando Mais privado Assim, sem ser pra internet toda Só com os fãs E seguidores Que estavam preocupados ainda E que ainda queriam Fazer consulta com elas Incrível No dia 2 de novembro As três são presas no Maine Que é do outro lado do país E faz fronteira com o Canadá Elas fizeram alguns vídeos Falando que elas estavam em Miami Mas não Elas foram encontradas no Maine Aparentemente Elas iam tentar cruzar a fronteira Pro Canadá Mas elas foram presas Por estarem ilegais nos Estados Unidos Elas estavam com um problema De documentação Dois dias depois Tanto a Letícia Quanto a Desirê Foram mandadas pra Georgia O Fantástico conseguiu Uma entrevista com a Cate Torres Né? E ela falou que ela não sabia Por que ela tinha sido presa Que ninguém falava nada pra ela E aí Quando ele perguntou Sobre a Letícia e a Desirê Que se separaram dela Nesse momento Né? Ela continuou no Maine E as duas outras foram Pra Georgia Ela simplesmente desligou o telefone Ele falou que foi a agente Lá da polícia Mas eu acho que foi ela mesmo Nessa prisão aí Elas pagaram fiança Chegaram a pagar Só que elas não foram liberadas Elas foram mandadas Pro ICE Que é a polícia de imigração E aí elas já não poderiam Ficar mais nos Estados Unidos Porque Elas não tinham visto A Cate Ela foi com visto De modelo lá Que a gente tinha conversado Ela sim se casou Com um americano E esse primeiro marido dela Falou Que ela não terminou O processo do green card Né? Não é um processo instantâneo Caso ele ganha green card Não Eles se separaram Antes de finalizarem tudo E aí como ela tava Com esse outro cara Eu não sei se eles casaram Se eles estavam Com o andamento do processo Mas a Cate foi deportada O que mostra Que ela de fato Estava ilegal lá Porque se ela tivesse green card Mesmo se ela tivesse green card Na real Ela poderia perder o green card Se ela cometesse algum crime Então O green card não garante Que a pessoa fique pra sempre Nos Estados Unidos Tá gente? Ela só ficaria mesmo Ou presa lá Ou responderia lá Não poderia ser deportada Se ela fosse cidadã americana Que também Ela faz vídeos falando Que ela era Mas não era, né? Pra você ser cidadão americano Você tem que passar um tempo Com o green card Alguns anos Até você dar entrada no processo E nem é garantia Que você vai conseguir Então a Cate ser deportada Mostrou que ela sim Estava ilegal lá Com qualquer visto que fosse Ou de turista Ou outro lá De modelo De trabalho Ela foi deportada Já a Letícia Com a Desiree As pessoas não sabiam Com o que visto As duas estavam As duas tinham visto De turista Então a Letícia Ela foi com o visto De au pair Mas quando você sai Do au pair O programa cancela Esse visto E aí você Ou aplica Pra mudança de status Você não precisa Ter o visto americano Não necessariamente Você vai ficar ilegal lá Você só paga uma taxa Pra mudar E aí você pode ficar Por mais seis meses Ou um ano lá Só que ela já tinha O visto de turista dela Então quando ela sai Fica um mês no Brasil E volta pros Estados Unidos Lembra que ela tinha ido Pra Disney Então foi esse visto Que ela entrou de novo E a Desiree já tinha Indo pros Estados Unidos Em outras ocasiões Muito provavelmente Ela tinha um visto Pros Estados Unidos Válido ainda Não quer dizer Que elas entraram De maneira ilegal Nos Estados Unidos Elas tinham um visto Só que elas não podiam Estar trabalhando A Kate não podia Dar trabalho pras pessoas Ficar falando Que ia dar documento Esse tipo de coisa E as outras duas Não podiam trabalhar Pra Kate também Já que elas estavam Como turista Elas não podiam Estar fazendo nada Do que elas estavam fazendo Independente do que fosse Quando a Kate é deportada Ela chega no Brasil Já com um pedido De prisão aqui E aí Primeiro ela foi Pra Minas Gerais Estava presa lá E a última coisa Que eu li É que ela seria Transferida pra São Paulo Então tem aí As acusações Da Yasmin Do Luiz Bach E todas as outras vítimas Hoje tem um grupo De advogados Que cuidam dos casos Em conjunto De todas as mulheres Que se sentiram prejudicadas E vítimas da Kate A Letícia Desirê Elas continuaram Por um tempo Nesse lugar Lá na Geórgia E o caso delas Foi diferente Elas não foram Deportadas Elas ficaram Em retenção lá Na teoria As famílias delas Pagariam a passagem De volta pra elas Isso não significava Que elas estavam deportadas Mas que elas Sei lá Foram convidadas A se retirar do país De alguma maneira Elas não perderiam O visto delas Mas dificilmente Elas entram de novo Depois de toda essa situação Pelo que me falaram A Letícia A Letícia já voltou Pro Brasil Em post nas redes sociais A gente consegue ver Que ela mudou A cor do cabelo Passou o final de ano Com a família Numa viagem Pra tentar se reconectar Com todos O advogado da família E os pais da Letícia Afirmam que ela foi Mais uma vítima da Kate Entre tantas outras Acreditam que ela E as outras meninas Eram drogadas Tinham apenas uma refeição Por dia E foram obrigadas A fazer as acusações E vídeos que gravaram A Letícia também Já prestou depoimento Pra investigação Sobre a Kate Submeter as pessoas A trabalhos análogos A escravidão E a Desirê Na página Que era Searching Desirê Que virou agora Vítimas da Voz Eles postaram recentemente Que eles não dariam Mais informações Porque a família E a própria Desirê Pediram privacidade A Desirê também Voltou pro Brasil Apareceu com cabelo castanho E deixou um recado Nas redes sociais Queria agradecer De coração Por todas as mensagens Eu não esperava O carinho de todos vocês E a preocupação E o apoio Pra gente chegar em segurança E estar bem Então eu fico muito feliz A Desirê pediu desculpas A Yasmin Brunet E reforça que tudo Foi inventado pela Kate E ela foi forçada A falar tudo aquilo Na internet A Letícia segue Esse mesmo caminho Sobre ter sido manipulada E retirou as acusações Que fez contra o pai também O caso sobre o pai Da Letícia Parece que já está arquivado Mas a Yasmin Brunet Ela foi atrás Dos direitos dela E o inquérito Foi aberto Junto a Kate Tanto a Letícia Quanto a Desirê Já respondem na justiça Por calúnias De famação E ameaças A Kate segue presa Preventivamente No complexo penitenciário Feminino Estevão Pinto Na penitenciária Belo Horizonte Esse complexo Tem capacidade Para 426 presas Sendo a maior unidade Prisional Exclusivamente Feminina De Minas Gerais Lá ela recebe Quatro refeições diárias Tem direito a banho de sol Atividade de estudo E trabalho Ela foi presa Por reduzir pessoas A condições de trabalho Análogas à escravidão Mas também é investigada Por tráfico de pessoas Exploração sexual Calúnia Difamação Golpes envolvendo Curandeirismo Extorsão Ameaças Crimes supostamente Cometidos nos Estados Unidos Contra as mulheres brasileiras Todo o processo Corre em segredo de justiça A defesa da Kátia Afirma que ela é inocente Que as acusações São infundadas E ela só foi deportada Porque o visto expirou Além disso A Kátia falou Que a Desirê e a Letícia São apenas amigas dela E que essa relação Não envolve nenhum tipo de crime Bom gente Esse foi Acho que um grande De um resumo Tem muito mais coisa ainda E todo final de vídeo De caso Com as minhas pesquisas Eu deixo as minhas considerações finais De uma pessoa Que mora fora Já foi pra fora Enfim Já tive contato Com muitas histórias Assim Que acontecem na vida real Então Principalmente quando eu estava Nos Estados Unidos Essa questão De pessoas estarem Sem documentação De estarem ilegais mesmo E de viverem lá Por 10, 20, 30 anos Dessa maneira E ter contato Com muitas alpés Que querem essa ideia mesmo De vou pra lá Pra conseguir um relacionamento E um green card E ficar por lá Porque minha vida no Brasil É muito ruim Isso é uma coisa que acontece Acontece muito E é falada abertamente Mas vamos por partes Primeiro Essa questão do tráfico humano É muito complicada Essa questão Porque às vezes A vítima de tráfico humano Ela nem sabe Que ela é vítima Então ela vai pra fora Com uma proposta de emprego Uma proposta linda Maravilhosa dos sonhos E aí chega lá Ela não tem condição De trabalho nenhuma Não tem direito nenhum Pegam o passaporte dela Não dão a opção Dela voltar pra casa Porque ela não tem salário Não tem dinheiro Não tem mais nada E ela simplesmente acha Que a vida é difícil mesmo Que eu vou batalhar E eu vou conseguir alguma coisa Normalmente as pessoas imaginam Que o tráfico humano Seria só com prostituição Ou só em condições Muito horríveis Em que você é preso E tudo Mas às vezes não Às vezes a pessoa É livre sim Só que se ela não pede ajuda Se ela não quer sair Daquela situação Não tem como você falar Que é tráfico humano No caso da Letícia Ela tava fazendo lives Ela tinha acesso a um celular Ela tinha a família dela Entrando em contato com ela Ela dizia claramente Eu não quero falar com vocês Me deixem em paz E também fazia os deboches Fazia piada Com toda a situação Então pra você ajudar uma vítima A vítima tem que entender Toda a situação E querer sair daquilo Parte dela Claro que se ela tivesse Algemada Amarrada Não conseguisse contato com ninguém Não tivesse acesso ao passaporte dela Se ela pega e fala Cara eu quero ir embora E a pessoa não deixa ela ir embora Aí sim a gente poderia falar Que ela era sim Uma vítima de tráfico humano Eu tô falando que ela não era Pode ser que ela fosse Desde o começo aliciada sim Mas se ela não sabe isso Se ela não expressa o desejo De sair disso Aí fica complicado Para as autoridades ajudarem E o caso dessas meninas Me lembra muito O que é um relacionamento abusivo Para a gente trazer isso Para mais perto da nossa realidade Porque quando a gente pensa Em tráfico humano É um negócio super distante né Em relacionamento abusivo Vamos dar um exemplo Tem o cara Que ele é um escroto Ele não agrega em nada Do relacionamento E aí ele só fala mal da pessoa Só xinga Começa a agredir Vamos dizer que é uma parceira Ela vai lá E perdoa na primeira Perdoa na segunda Acaba voltando com ele O que acontece com a vítima gente Ela tenta ver o melhor Ela tenta ter uma esperança De que aquilo vai dar certo E as pessoas ao redor Todo mundo enxerga O que está acontecendo Pessoas imploram Para a pessoa sair desse relacionamento Mas não tem como você amarrar Uma pessoa que é adulta Que toma as próprias decisões E falar para ela Sai desse relacionamento Ela tem o livre-arbítrio Sabe Isso já aconteceu comigo Quando eu estava em relacionamentos ruins As pessoas me avisavam E eu falava Não, mas é que você não sabe Como a pessoa é comigo Não, é porque você não entende Você começa a justificar Aquela realidade que você está vivendo E às vezes você tem até consciência De que é ruim Mas você continua naquilo Presa num ciclo E ninguém consegue te ajudar Às vezes o familiar Pede essa pessoa Para um feminicídio Ou uma questão nesse sentido E não foi falta de aviso Não foi falta de querer Que a pessoa saia disso E para mim Esse era muito o caso Da Desirê e da Letícia Porque relacionamento abusivo Não é só amoroso Você pode ter um relacionamento abusivo Com algum familiar seu Com amigos E aí no caso da Kati Pensa que a Letícia Tinha contato com ela Desde a adolescência Essa mulher falando com ela Sabe-se lá o quê E indicando para ela Como que ela ia ganhar dinheiro Como ela chegaria nos Estados Unidos Para mim Quando ela vai para os Estados Unidos Morar com a Kati Ela está realizando um sonho Ela queria aquela vida E ela estava finalmente conseguindo Ser amiga de uma pessoa Que ela por muito tempo admirou E teve contato pela internet De repente você está lá Morando na casa da pessoa E pelas fotos Parecia que a Letícia No começo estava vivendo Uma vida de rainha mesmo Ela estava em hotéis Ela estava viajando E aí em algum momento Isso muda Até porque o comportamento Da Kati foi mudando bastante De uma pessoa good vibes Que ganhava dinheiro Com consultas espirituais E mágicas na internet Até uma pessoa Que na teoria Pelos depoimentos Estava mandando pessoas Para o strip club E que as pessoas acreditam Que fez perfil Para as meninas de acompanhante Que estava oferecendo Oportunidade de ser sugar baby De velhos ricos Nos Estados Unidos Então até o comportamento Da própria Kati foi mudando E eu acho que esse relacionamento Com a Letícia Foi isso No começo eu te coloco aqui Te mostro tudo Que você pode ter comigo E aí do nada Você está trabalhando para mim E não sei né Falaram Teve uma outra vítima Que falou que Ela decidia a roupa O jeito de falar O cabelo Tudo Então era uma questão De dominação Até porque ela era Dona da casa E de uma pessoa influente Querendo ou não Ela era uma criadora De conteúdo Influência Ela tinha influência Na vida dessas meninas E a Desirê nem se fale né Ela terminou um casamento Por causa das consultas da Kati A Kati começa a escolher Os namorados dela O que é bom ou não para ela E convence ela A sair da Alemanha Para ir para os Estados Unidos E a Desirê gente Ela tinha o que? 26, 27 anos Então não é uma pessoa Que é nova e inocente As pessoas também falavam Que a Letícia era Ai uma pessoa do interior Muito novinha Coitada E pelo que eu li Pelos relatos Não era esse o caso Eram meninas Que sim tinham opinião Que era doce e tal Que tinham família Mas que caíram no papo De vou abrir uma empresa Ou vou te dar uma vida Cheia de luxo Aqui nos Estados Unidos E quando você vai ver As vítimas Elas tem mais ou menos Isso em comum Uma queria escrever um livro A outra queria Ter a marca de roupa A Letícia O sonho dela Era morar nos Estados Unidos A Desirê era De abrir uma empresa Então ela mexe com os sonhos Ela manipula as pessoas E ela promete uma coisa Que não vai acontecer Ou que as vezes Parece que vai acontecer E ai de repente já não E ai você pensa Nossa que mulheres trouxas E burras E idiotas Quem que cai nisso? E é a mesma coisa Do relacionamento abusivo Não começa assim Escrachado do nada Que a pessoa já vai E bate na sua cara É aos poucos Anos e anos E anos de consulta E você achando Que você precisa Daquilo E esse era o jeito De ela agir Tem outras vítimas Que falaram E achavam Que a consulta Era algo Que precisava Na vida Eu não vou conseguir Mandar mensagem Para o cara Se eu não souber O que a Kati Vai me falar São pessoas Que muitas vezes Estão vulneráveis Que estão perdidas Ou inseguras E ai tem uma figura Muito forte na frente Falando É isso que você vai fazer Para alcançar Tudo que eu quero E ela tinha esse lado Místico dela também Mágico De eu sou superior E eu escuto uma voz Que me dá Essa vida incrível Que eu tenho Querendo ou não As pessoas acabam Acreditando E você não precisa Ser ingênua para isso Tem uma série No Netflix Que eu quero passar Para vocês assistirem Que me lembra 100% desse caso O caso dela É de relacionamento abusivo Mas o cara Ele é a versão masculina Da Katiúcia Sério Depois que vocês assistirem Esse documentário Que está na Netflix Volta e comenta Para ver se não tem semelhança Gente O cara era Perdido na vida dele Ele tinha vários vícios Não tinha dinheiro também E ele entra na vida da mulher Que era uma pessoa Eu não vou dar muito spoiler Mas ela era uma pessoa Muito famosa em Nova York Muito bem sucedida Businesswoman real Ela tinha vários contatos Com pessoas famosas A Gisele Bean Tinha no restaurante dela E ai de repente Ela entra nesse relacionamento Com esse cara E depois de anos Ela está foragida Junto com ele Deu golpe no próprio restaurante Nos sócios E é muito bizarro Toda a história Mas uma mulher Que era muito foda E conhecida em Nova York E ela era tipo Exemplo pra todo mundo Todo mundo amava ela Ela foi pro fundo do poço Com esse cara Que também tinha os papos lá De ser da CIA E ter poderes E ia fazer o cachorro dela Imortal Várias histórias Várias histórias muito loucas mesmo Quando eu assisti Eu vi nela Uma vítima de relacionamento abusivo Ela fala no final Inclusive Que ela se identifica muito Com pessoas que participaram De seitas e tal Porque é uma lavagem cerebral Querendo ou não E não é do dia pra noite É um negócio que vai Pouco a pouco a pouco E você acredita naquela pessoa Porque você gosta dela Porque ela dá provas Pra você De que aquela realidade Que ela te conta É uma coisa verdadeira Enfim É muito doido O documentário chama Bad Viga E quando eu vi ela Falando os relatos dela Eu entendia muito Mas num nível Bem mais tranquilo De um relacionamento abusivo Mas no caso Da Letícia e da Desirê Quando começou a acontecer Eu lembrei desse documentário Lembrei dessa mulher E pensei Esse caso vai terminar Em polícia Porque você de vítima Você acaba sendo cúmplice Porque você Não fala pra pessoa Que tá errado Você já não sai daquilo Por mais que você Não esteja amarrado Nem nada Quando você vai indo junto O caso da mulher Ela acabou se ferrando Legal por causa do cara Perdeu basicamente Tudo que ela tinha Mas assistam Porque tem muitos detalhes Que deixam você Chocado assim De tipo Como que isso acontece O que eu quero dizer com isso É que pra você se tornar Uma vítima Você não precisa ser Uma pessoa nova E ingênua Sem estrutura Sem base familiar Não O caso dessa mulher Do documentário Ela era foda E aí Ela tinha uma carência Que queria um parceiro E tal E esse cara pegou Nesse ponto fraco dela Das meninas Cada uma com um sonho A Cate ia lá E fazia várias promessas E conseguia manipular Essas pessoas Então a minha opinião é essa Eu não acho Que a Letícia e a Desirê Estavam no nível da Cate Nos golpes Eu acho que elas foram Vítimas E eu entendo Que nos Estados Unidos Elas foram consideradas Vítimas também Porque elas não foram Deportadas E também não foram presas Chegando no Brasil Mas isso aí Quem vai decidir a justiça E as pessoas Que se sentiram prejudicadas Só que é muito louco Porque a pessoa Que é vítima Ela não consegue Se desvencilhar Logo de cara Do abusador Do golpista Enfim Ela ainda acredita Que pode ajudar Que pode melhorar E até no documentário Da Bad Vegan As pessoas questionaram isso Porque depois de tudo Que aconteceu Ela ainda estava Meio de papo Lá com o cara E a terapia Ela fala no documentário Gente Eu queria que alguém Tivesse me internada Eu queria ter saído daquilo Mas eu não conseguia Por mais que a pessoa Não fale Talvez no interior dela Ela saiba E pra mim Foi muito caso Da Letícia Desirê Seita Talvez Eu não tenho amigos Não gosto de amigos Eu sou uma pessoa Extremamente antissocial Fico nervosa Às vezes Quando tem muita gente Perto de mim Sou um pouco autista Às vezes Esquizofrenia Não sei Pelo que as pessoas falam A definição de esquizofrenia Me encaixo Eu acredito Que eu tenha Borderline Disorder Que eu sou uma pessoa Borderline Pode ser Eu fico nervosa E eu Eu vou dizer pra vocês Eu não queria ser ninguém No meu caminho A hora que eu fico nervosa Sobre a Kati Ela falou bastante Sobre essa questão Do chá Que ela tomava mensalmente O que eu sei É que esse chá Ele é usado Como uma medicina Também no âmbito espiritual Em rituais religiosos E terapêuticos Por povos indígenas E se tornou cada vez Mais popular Ele tem efeitos distintos Nas pessoas E tem que ser usado Com responsabilidade Com quem sabe O que tá fazendo Não é uma droga Mas sim tem contraindicações Principalmente pra pessoas Com transtorno bipolar Parkinson Psicose Ou esquizofrenia Então a minha sugestão Gente É que quem tem interesse Na ayahuasca Pesquise antes Mas agora falando especificamente Do caso da Kati Pode ser que o chá Tenha causado alucinações E a voz seja um resultado disso Pode Porém Não é comprovado A Kati Ela já teve um histórico Conturbado com outras vítimas Ela pode sim Ter gatilhos De outros traumas da vida Mas tem muita gente Que se sentiu prejudicada por ela Ela deu conselhos Sem estudos algum Atacou e ameaçou Pessoas publicamente E outros profissionais também Então independente Da causa Ou motivo Dessas atitudes Ela vai ter que responder por isso Tudo na vida Tem consequência E uma hora A conta chega Uma coisa que eu achei muito bizarra Desse caso Foi a participação Das pessoas Mas no sentido assim Acompanhar como se fosse uma novela Sabe Começaram com a preocupação Os índices de fofoca E tal Mas aí partiram Para uma exposição muito grande De repente Um hate Bizarro E já ninguém queria Ajudar Queria acompanhar Como se não fossem pessoas reais Que tivessem vivendo aquilo Não tivessem famílias Que estavam sofrendo Quando vai para a índice de fofoca Como eu disse Pode ajudar? Sim Mas perde um pouco a mão Eu sei que quando tem visibilidade A polícia dá mais atenção E a mídia acaba pressionando Mas a gente pode ver com o caso delas O que que virou Virou uma zona realmente A ponto Das meninas estarem fazendo isso E a gente vê que tudo era problemático E as pessoas criarem Vários perfis Com fotos dela Fã clube Para as duas Fãs da Letícia Letícia é maravilhosa Eu vim aqui falar com vocês Com os fãs Então ativa a notificação Comenta Curte Para a gente ficar em alta E Vocês que estão defendendo a gente Eu estou colocando no mídia vocês No caldeirão Para vocês Que vocês vão ter um espaço sim No paraíso Do lado das deusas Então Se elas não queriam atenção De repente Elas estavam virando influenciadoras Gente Como já se descobriu Que era tudo mentira Dos meus haters Para poder destruir meu trabalho Eu vou começar a falar Do meu trabalho aqui Porque eu vi que tem muitas pessoas Que estão seguindo Então assim Não acreditem em nada Do que vocês virem mal de mim Como vocês podem ver Eu acho que Uma imagem mostra mais Do que mil palavras Então Se vocês querem ter uma vida de sucesso Se vocês querem ter dinheiro Se vocês querem ter amor Na vida de vocês Um marido lindo igual ao meu Vocês já sabem Aonde procurar É aqui A gente faz consultas com vocês A gente faz bruxarias para vocês Faz magia para vocês Conseguirem tudo o que vocês quiserem Então assim Não deixem que essas pessoas maldosas Tirem o direito de vocês De terem a vida que vocês querem A vida de sonhos de vocês Venham aqui Venham fazer consulta Venham Corram Corram Antes que eles coloquem Esse Instagram para cair também Espalhem essa notícia Espalhem muito Falem muito É muito louco gente Porque eu trabalho com a internet Desde 2017 Vamos dizer aí E eu não tenho 100 mil seguidores No Instagram A Letícia Em uma semana Desse bafafá Desse escândalo Com as lives bizarras Que elas estavam fazendo Ela já estava me passando O número de seguidor Então as pessoas Na internet Não é que elas querem consumir Conteúdo que vão agregar na vida Parece que as pessoas Elas querem desgraça Confusão e fofoca Mesmo Parece não né É Inclusive se a gente for ver Reportagens e notícias O que a gente acha No canal aberto É só desgraça E eu me pergunto E deixo esse questionamento né Por que que a gente é desse jeito Já percebeu que Quando a pessoa morre Ela ganha um monte de seguidor Qual que é a justificativa para isso A pessoa já morreu Você não deu valor para ela em vida E agora você vai ser seguidor Ah porque eu quero ajudar Porque eu estava preocupada Porque isso e aquilo Pois eu vi lá na página Do Search em Desirê Que agora chama Vítimas da Voz Vítimas da Luz Esqueci o nome agora E eles deram um comunicado essa semana Falaram que eles não iriam atualizar Por um período Por privacidade A família da Desirê E a própria Desirê E nos comentários É bizarro você ver O quanto as pessoas estão revoltadas Falando É na hora de ajudar Vem pedir ajuda E agora não quer falar Para a gente o desfecho Ah porque olha Como está arrogante agora Xingando lá Eu acho que é a amiga dela Que administra a página Olha o tom Que ela está parando de seguir Você queria engajamento Gente Pelo amor de Deus A página foi criada Para encontrar as meninas Elas foram encontradas Não na situação Que todo mundo estava esperando Que fosse Que seria o tráfico humano Sequestro Morte e desgraça E aí Quando a pessoa pede privacidade Por que? Se elas são vítimas De fato dessa história Você acha que não tem trauma nisso? Você acha que não vai passar Na cabeça da Desirê Cara eu tinha uma vida De repente saio da Alemanha Tô lá E aí sei lá Tem foto minha Em site de acompanhantes Você acha que ela não vai precisar De terapia Que ela não vai precisar De família E de apoio E aí ter que dar satisfação Para as pessoas da internet Que estão revoltadas Por não fazerem parte do desfecho Se você vê fofoca Da vida dos outros Não tendo se alimentar Da desgraça alheia Para você se sentir melhor Se você quer ajudar Faça de coração Agora que elas foram encontradas Acabou Não tem mais o que você Ficar de picuinha aí Você não era o detetive do caso Se enfiou nas porque quis Ah perdi meu tempo compartilhando Perdi o tempo defendendo Perdi o tempo Então perdeu Entendeu Ninguém é obrigado A continuar dando satisfação Para detetive de internet Outra falando lá É porque é engajamento Deleta a página então Quem que você acha que você é Para você mandar A amiga que inclusive falou Que era uma página Para possíveis vítimas Que não se apresentaram ainda Por que você está falando Para ela deletar a página Sério Eu fico horrorizada É uma falta de respeito E aí é isso Ah eu te ajudei no começo Você não está ajudando Parece que você está alimentando O próprio ego Para saber Que tem alguém Numa desgraça maior Em outro país inclusive Para falar que as meninas São trouxas Que elas são idiotas E de novo Para se afastar né Eu não cairia nessa Será que não cairia? E o maior problema disso é Quando de fato Existir um problema De tráfico humano E sequestro e tal Vira piada Na internet Vamos falar Ah lembra das duas lá Que fizeram isso Isso e isso Por isso Que eu deixo aqui De novo Essa conscientização Se você tem um familiar Que está nessa situação Que você acha Que é tráfico humano E sequestro Procure as autoridades E a partir daí Vê os próximos passos Porque quando cai na boca Do público É muito julgamento A família da Letícia Foi atacada horrores Os amigos foram atacados A Catice Ela jogava pra todo mundo Deus e o mundo Lançou fotos De crianças Que eram filhos Dos amigos da Desirê Foi horrível gente Todo mundo saiu machucado Dessa história Sobre as meninas É o que eu falei Sobre a Bad Vegan Você entra como vítima Mas se você não coloca Um basta naquilo Você acaba virando cúmplice E eu espero muito Que elas tenham Toda a ajuda psicológica E o apoio Pra elas entenderem Que a família delas Queria o melhor pra elas A Catice pra mim Ela não é nenhuma Pessoa iluminada Inclusive eu fiquei Horrorizada com as coisas Que ela falava E pra mim é muito doido Também pensar Que ela tá na internet Há tanto tempo Falando tanta merda E ela tinha aí 200 mil seguidores 300 mil seguidores Um canal que bombava Inclusive pra mim A Catice é uma vibe João de Deus Tipo um negócio místico E evoluído e tal E ninguém nem por um segundo Pensa que Cara, não tá ornando Essas coisas que ela tá falando Não tô entendendo O que tá acontecendo A gente tem que pensar Muito no tipo de conteúdo Que a gente consome na internet Tanto de fofoca Que que é a nossa participação nisso O palco que a gente dá Pra todas essas coisas E também com esses negócios De life coach De dar a solução fácil Pra vida Todas essas mulheres Tinham sonhos E aí vem uma pessoa Iluminada falar Que vai arrumar De uma maneira fácil Esse sonho pra você Não existe nada fácil na vida A gente já tem um vídeo Aqui no canal Que eu falo isso De pessoas que moram fora E fazem conteúdo De venha pros Estados Unidos Que é só você vender brigadeiro Que você vai ficar milionário aqui Venha pra cá Com o documento que for Não tem problema Depois você resolve Olha aqui meu carro Minha ostentação O que eu tô fazendo Vem de uma vida Que não existe lá fora Tá? A vida de imigrante Não é sua ostentação Muito pelo contrário Não é nada ostentação As pessoas sim Tem algum poder de compra Diferente do Brasil Mas elas ralam demais lá fora Então não tem atalho, gente Não tem atalho Se você encontrar uma pessoa Que tá falando Vem pra cá que é muito fácil Essa pessoa tá mentindo pra você E ela ganha dinheiro com isso Te enganando Ai compra meu curso Ai faz isso Ai vem pra cá E fica na minha casa E paga o aluguel pra mim E me dá tanto de dinheiro Não, gente Desconfie Desconfie porque é um perigo Olha tudo que aconteceu Com essas meninas Um outro ponto É sobre imigração Documento assim Não é fácil desse jeito Você não pode só ir E decidir o que você vai fazer lá E depois você vê E fica o alerta aí Pra outras pessoas, gente Essa questão de você ir Pra outro país Enfiar na casa de uma pessoa Que você não conhece Sem agências Ou sair da agência Pra ir pra casa de um amigo Você fica sem amparo Em outro país E é muito doideira Pensar que não tem consequência Só porque você mora fora Quando você é um brasileiro E você tá em outro país Você é o lado mais fraco Isso aí pode ter certeza Eu realmente acho Que elas estavam num delírio Coletivo lá Elas realmente acreditavam Em tudo que a Kati falava E pra mim A Kati também acreditava Nas coisas que ela falava Não sei se ela metia o louco Eu não sei o que que era Mas é muita gente envolvida Pra não acontecer nada E como não teve denúncia antes Ela continuava fazendo O que ela tava fazendo Se você procura o nome dela Na internet Tem aí uns processos abertos e tal A família dela não fala com ela Mas o que que é capaz, gente? Dela ficar talvez um pouco presa Um tempo aí E voltar E ter o que? Seguidor, fã-clube Virar política aqui no Brasil É muito capaz disso acontecer Porque aqui o povo é maravilhoso O palco que eles dão Pra esse tipo de gente Então assim Só fiquem atentos Quem conseguir absorver alguma coisa E volto naquilo, gente Terapia Fundamental pra tudo Quando você tá bem mentalmente Você não deixa uma outra pessoa Que vem de fora falando um monte de asneira Falando pra você não tomar seu remédio Pra você se afastar da sua família Pra você fazer isso e aquilo Dominar você, sabe? Já tem as red flags lá Que você fala Ih, isso aqui não tá me chorando bem Deixa eu pular fora Não vou dar meu dinheiro não Mas é muito fácil falar Quando você está bem mentalmente Quando você tá vulnerável Tá frágil E não tá num bom momento E longe de pessoas Que podem te apoiar Sua rede de apoio, né? Aí é mais fácil De cair nesses golpes Então fiquem bem atentos Cuidem de vocês mesmos E é isso, gente Esse foi o caso Cate, Letícia e Desirê Se você gostou do vídeo Peço que você deixe um like Comente aí o que você achou Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra receber a notificação Dos próximos vídeos E segue a gente Nas redes sociais Mila Faria Bruna P Faria É isso, galera Falei demais Um beijo É nóis Tchau